Errei só três perguntas, eu tirei sete. Quase que até eu tirei dez. Olha só, amores, hoje eu vou falar com vocês, pelo menos uma parte dessa primeira aula, um problema muito sério que está acontecendo em geral, o sexto ano em geral. No sétimo não foi tanto assim, nós também tivemos alguns problemas. Com relação à entrega dos trabalhos, nós temos alguns colegas ainda que não entregaram nenhum trabalho de matemática, que era para ter entregue no dia 10 de junho. Hoje já são 5 de julho, já vai fazer um mês. 25 dias atrás já era para ter entregue trabalho de matemática. É, entreguei todos, só falta de contabilidade. E infelizmente tem alunos que até hoje não entregaram. Matemática todos, geometria não. Matemática já está tudo corredido, já estou com as notas, já estão aqui comigo. Geometria até no máximo quinta-feira. Maria Vitória. Peraí. Maria Vitória, você mandou matemática? Não, você mandou geometria para a Tia Bete. Matemática eu não tenho. Eu vou procurar ver com a Tia Bete. Está marcando aqui que eu não tenho sua nota. Vou ver com a Tia Bete. A Tia Bete mandou para mim geometria. Tem até no meu celular, que eu não apago. Eu tenho que corrigir por ali. Está bom? Vamos lá. Eu vou falar os trabalhos que eu não recebi. Não recebi. Está de matemática. Depois eu vou conferir o de geometria, porque geometria... Eu não corrijei, hein? Os de matemática eu já corrigi, então eu tenho todas as notas anotadas. Por que você não trouxe, meu amor? Você não veio à aula semana passada? Você não trouxe trabalho para mim? Como é que eu vou corrigir no celular? Não dá. Traz para mim ele. Tá? Traz para mim. Você consegue vir amanhã? Não. Então, tá. Eu te espero amanhã, então, com o trabalho. Está combinado entre nós dois. Tá? Vou nem falar com a Tia Bete. Vou esperar o seu trabalho amanhã. Se você tiver com o de geometria, traz também. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Adriele, amor, não tem o seu trabalho. Por favor, não sai da aula. Mas eu não tenho o seu trabalho. Preciso do seu trabalho aqui. Por enquanto, você está sem nota de matemática. Além da Adriele, João Pedro... Adriele saiu, é. Normal. Adriele saiu, tio. João Pedro, João Pedro, está aí? João, não tem o seu trabalho de matemática. O que houve? Trabalho de matemática? É. Para entregar? Tu não entregou mesmo, né? Não. Tá, tem que entregar, João, essa semana, João. Porque eu tenho que fechar a nota de vocês. Se eu não tiver trabalho, eu não vou ter nota. Eu vou ter que botar zero lá na nota do trabalho. Tá? Não é a minha vontade. Por isso, eu não estou insistindo. Tá bom? Tem que trazer essa semana sem falta. Se puder trazer até amanhã, melhor ainda. Tá legal? Tá bom. Tá, obrigado. Matheus, está aí? Matheus, está aí? Entrou de novo. Matheus Games. Fala comigo, Matheus. A Adriele está participando também. A Adriele está aí. A Adriele escutou. Ela não responde, mas ela escutou. Matheus, está me ouvindo? Já saiu de novo. Falou o nome dela? Eu estava fazendo um negócio ali que o meu pé machucou. Espera aí, deixa eu escutar o Matheus falando. Fala, Matheus. Não ouvi, desculpa. É que eu bati o pé na cadeira e começou a sangrar aqui. Ah, tá. Mas já a gente já... Ah, beleza. Matheus, eu preciso que você entregue o seu trabalho de matemática, cara. Estou sem nota sua. Entrega para mim até amanhã, no máximo, tá? Tá. Eu preciso esse trabalho para entregar aqui na escola. Eu preciso ter uma nota sua. Senão eu vou acabar tendo que botar zero lá, tá bom? Tá bom. Oliver, já falou que não vai entregar mesmo, né? Vai ficar sem nota. Daniel Souza. Também não tem trabalho, Daniel. Professor? Oi. E após pegar o trabalho de matemática? Já está aqui. Hoje eu já vou entregar para quem está aqui. Vou deixar o restante com o Tia Bede. Tá bom. Tá bom? Outra, Daniel Souza, que não está na aula. E a Maria Vitória, que a gente já conversou. Ela vai trazer para mim amanhã também. Pegando a secretaria, né? Alunos que não entregaram matemática são esses alunos, tá? Vamos lá. Não, quem já entregou, não tem por que ter medo de nada. Já está entregue. E também tem que pegar na secretaria, né? Oi? Na secretaria, né? Eu acho que é com o Tia Bede, coordenação. Tá bom. Tá, deixa eu ver quem está aqui da meia um para entregar. Boa. Tia, mas é que é dinheiro que tem que pegar os trabalhos na minha escola? Eu tenho que ter os livros para tudo, de matemática junto com desiometria. Eu tenho que vir um monte de vezes. O senhor vai entregar hoje, cara. Você está aqui. Estou vendo que ele está em casa. Que loucura é essa, cara? Meu Deus do céu. Ó, Thaís, você não está aqui. Clara não está aqui. Pedro Henrique não está aqui. Está aqui, tio? Trabalho. Estou separando os trabalhos aqui para entregar logo de quem está aqui. Nicole não está. E Yasmin não está. Presente. Gostei do lacinho, Yasmin. Ficou uma graça, hein? Parabéns. Ficou ótimo. Tio. Oi. Estou presente. Não, não. Eu só estou identificando os trabalhos aqui para entregar. Não é chamada ainda não. Daqui a pouco. É porque ele está falando. Quem não está na sala. Não, é quem não está no presencial para entregar o trabalho. Estou falando quem está no presencial e quem não está para entregar o trabalho. Ó, o Bruno, o trabalho do Bruno também é excelente, hein, Bruno? Parabéns, hein? Aliás, vários trabalhos maravilhosos aqui. Do Rian também está muito bom. Gostei do capricho, das capas. Ficou uma graça. Marina não está aqui. Aqui, Daniel. Daniel também ficou maneiro a capa, hein, Daniel? Vem pegar o seu. Se eu pegar mostrando nota, vou dizer, olha aqui, tirei o trabalho. Vou tirar a conta aqui. Ô, tio, o meu trabalho está aí, não está? Está, amor. Foi por isso que eu falei o seu nome. Nicole, o trabalho está aqui. Só que você não está presencial para eu entregar, entendeu? Os nomes que eu estou falando, a gente está passando o trabalho aqui agora. Entendeu? É mesmo, hein? Está aqui, Caela. Está aqui, corrigido. O meu trabalho está aqui, corrigido. Entendeu? É isso que eu estou fazendo, ó. Gabriel Reisente está aqui, corrigido, de pastinho e tudo. Me senti até importante, hein, Gabriel? Me deu um valor, hein? A Carol está aqui também, ó. Corrigido. Por que que esse cara está em pé, gente? Me explica. Não entra na minha cabeça, no meu cucurucu. Não entra, cara. Oi, pessoal. Oi. Eu tive o maior trabalhão para poder fazer a capa do trabalho. Fala em português agora. Eu tive o maior trabalho para fazer o trabalho de matemática. Está uma graça, parabéns. Ficou ótimo. Aliás, aqui dessa turma, pô, todos estão muito bonitos. Quase todos, quase todos. Luane também está uma graça, a capa. Giovana também está aqui. Adriele entrou de novo. Levi também está aqui o trabalho. Camille. Camille foi uma graça, hein, Camille? Show de bola. Pô, da Maria do A, pô, Maria do A, do escuro, é show também, hein, Maria do A. Show de bola. Isso aqui foi tudo feito à mão, Maria. Aqui, parabéns, Tom. Está lindo o seu trabalho, tá? Muito bom. César. Está falando, ó? Ah, dá. Larissa não está aqui hoje, né? O pessoal abandona. Pabllo. Não sabia nada. Sabe só que sabia, 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 sabia? Não sabia. Laura não está aí. Só falta a Isabela, e o dela é a próxima. Está ótimo também, Isabela. Da Maria Augusta está aqui. Letícia. Letícia. Vinícius, que me abandonou hoje. Vou soltar fogos não, tá, Vinícius? Vitória. Vitória não é daqui, é 62, né? Então, os outros daqui são 62. Miguel é 62. Então, 61, 62. Deixa eu separar aqui, quem é 61 e quem é 62. E a Marisa me deu um cabelão. A Marisa me deu um... Esse cabelão bonito, hein? Parabéns. Esse é fofoqueirão. Eu não posso elogiar ninguém. Eu não posso elogiar ninguém. Não é ciúme, eu acho que é ciúme, né? Vamos lá. Aqui é 62. Vou botar aqui. Matemática, 62. Separada, matemática, 61. Estavam juntos. Essas são as pérolas da 61. 61 agora. Beleza. 61, 62. Separadinhos aqui, ó. Viu? Estão pensando que... Estão pensando que eu sou só bonitão assim? Eu sou organizado também, tá? Eu sou organizado. Eu sei que você... Ah, pode ser um serviço. Hoje mesmo. Eu sou do planejamento só. Tudo na organização. Tudo trabalhado na organização. Professor. Oi. Você saiu da reunião, porque a minha... Tá. 17 e meio, hein, meio. Vamos lá. 61, geometria. Pessoal, olha só. De geometria. Não. Vai fazer perguntinha depois de coisa que eu já falei. Eu vou... Vou morder. Morder, cara. O cara quer me matar, gente. Ó, já sabe que se aconteceu alguma coisa comigo, foi Pablo, hein? Olha só. Olha só. O quê? Olha só. Eu vou só marcar quem fez, para poder cobrar de quem não fez. Tudo bem? Presta atenção. Geometrias que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Devagar, devagarzinho. Ó, não. Não calpita, não. É verdade. Maria Vitória. Aqui, Maria Vitória. O seu está aqui, ó. Geometria está aqui. Está vendo? O que eu falei que eu não tenho é matemática. Maria Vitória, geometria está aqui. Deixa eu dar uma marcadinha aqui na Maria Vitória. Marquei. Ó, o do Pablo está aqui também. Marquei. O Pedro está aqui também, não. Está vendo? A pergunta que eu falei. Não presta atenção. Daqui a pouco vai perguntar o negócio que eu estou falando. Viu? Já perguntou se eu já corrigi. Thaísa está aqui também. Thaísa fez um mosaico aqui, um tangrã. Fala da maneira. É a tangrã. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Tá. Cuidado só para não se machucar quando cair. Ketlin. Ô, ô, ô. Deus deu uma vida para cada um, rapaz. Deixa a menina, cara. Eu, hein. Ketlin está aqui também. Tio Bruno está aqui. Tio Bruno está aqui. Da Nicole está aqui também. Ô, tio, eu vou buscar o trabalho amanhã, tá? Tá. Mas olha só, quer deixar para buscar junto com o Diometria de Porão? Diometria até quarta-feira. No máximo quinta-feira você vem buscar tudo. Diometria não estou aqui ainda. Obrigada. Ô, da Marina está aqui também. A não ser que tenha um monte aqui já para você pegar. Tá bom. Da Mica está aqui, Micaela. Micaela. Da Maria Augusta está aqui. Uma graça também. Uma graça. Gente, o que está acontecendo? Ó, o Galara está aqui. Giovana. Tô achando que está faltando muito. Carolina. Camília. O pessoal que eu estou falando já está soltando o ar. Inspirando. Ih, Isabela fez trancinha. Agora que eu vi, Maneira. Levi. E outro se metendo de novo. Olha, meu Deus do céu. Não consigo entender isso, não. Levi, Levi. Está aqui o trabalho do Levi. Olha só. Tem número 18. Número 18 é quem? Luane? Luane, esse trabalho é o seu? Olha aí. Luane. Alguém viu a Luane aí? Ela fugiu, tio. Luane. Ela está aqui, tio. Ela não responde. Eu quero saber se isso trabalha o dela. Ô, Pablo, boa viagem, Pablo. Ô, vacilo. Tem alguém aí? De quem é esse trabalho? Tá escrito o número do senhor. É meu. É meu, professor. Você botou seu número, mas não botou seu nome. Eu esqueci. Vou botar aqui o caneta para poder identificar. Eu vi o número 18. O número 18 é você. Então, o Luane está aqui, o Luane está aqui, o Luane está aqui, viu como é importante essa? Ó, a Larissa também está aqui. Eu esqueci de botar o nome. Eu coloquei aqui para você. Daniel, o Thierry está aqui. Se ele levantar, eu vou dar um cascudo nele. Olha só. Ele levantou, gente. Eu não acredito. Eu não acredito. Arrasou, arrasou. Laura está aqui também. O Vinícius está aqui. Caramba, estou achando que geometria faltou mais porque é outra. Maria Célia Alves da Silva. O Gabriel e seus nomes, seus diversos nomes. Isabela está aqui, Isabela. Pô, mas geometria está faltando muito mais do que matemática. E o do Júlio Sela também está aqui. Gente, só tenho esses. Ó, vamos lá. Vamos a quem está faltando agora. Geometria. Vou botar... Você não fez, não? Jesus. Pai amado, Pai querido. Cuida dessas almas que eu faço em dever. Olha só. Vamos lá. Ó. Por que se trata o trabalho? De geometria. Vamos lá. Meu Deus. Oi. Ó. Não, o trabalho é o que é passado. É aquele mesmo. É difícil entender mesmo. É para copiar a página 12. Não, só quem não fez. 13. É para copiar a página 12. 11, 12, 12, 13. Eu tinha escrito aqui, lembram? Sim. Você até botou... Exercícios do 6 ao 13, não é isso? Se... Se... Minha... Minha... Copiar, fazer... E entregar... Colocar capa... Com nome... Isso aí. E entregar... Até... Amanhã. Não vou dar mais prazo. Não tem como. O trabalho foi passado. Dia 11. 10 ou 11. 10 ou 11. Para entregar dia 18. Hoje já são 5. Já passou de ir pra caramba, de montão, uma beça demais, né? Professor, nem se está soltando o tempo assim, né? Poxa... Poxa... Já tomei umas 3 doses da AstraZeneca e vocês não entregam o trabalho. É complicado. Olha só. É comigo? Não? Então vamos lá. Alunos que não entregaram trabalho de geometria. Cujo tema está no chat desta aula que está gravada. Atenção, amigos da Rede Globo. Vamos lá. Você enviou por foto, está comigo, Tiago. O seu está aqui comigo. Vou até marcar o seu. Adéi, está aí, professor. O senhor não queria falar com ela? Vamos lá. Olha só. A Adriele não entregou o trabalho de geometria, Adriele. Tem que fazer e entregar até amanhã, senão vai ficar sem nota. Trabalho, valor, 10 pontos. César também não entregou o trabalho. Tem que entregar trabalho, senão vai ficar sem nota. E a Gabriel mesmo? Vocês falaram aí? Maria Célia. Gabriel? Rezende. Me ouvindo, Gabriel? Alto, bom som. Gabriel Rezende tem que me entregar trabalho de geometria, senão vai ficar sem nota. João Pedro. De novo, João. Está em todas, hein, João? Figurinha repetida não completa algo, não, hein? Tá, João? Trabalha de geometria também. O mais rápido que você puder. Tudo bem, João Pedro? Ó, Letícia. Letícia, não tem o seu trabalho de geometria, Letícia. O que é que houve, Letícia? Letícia. É difícil falar sozinha, é chato. Eu fico me sentindo louco. Fala, Letícia. Eu vou te entregar amanhã, pode ser? Amanhã, meu amor. Você falou que já tinha até feito, não foi? Foi. Então, tem que me entregar. O de matemática eu achei, a geometria não está aqui. Tá bom, amor? Pra você não ficar sem nota. Matheus Godinho, de novo, Matheus. Outra figurinha repetida, hein, Matheus? Matheus? Está expulso o sangue? Tranquilo? Virou vampiro, não, né? Pelo amor de Deus. Ó, geometria também, tá, Matheus? Por favor. Tá? Ó, olha, já falaram que não vai entregar. E as minhas, amor, não recebi o seu. De geometria. Você não fez, não? Fez, eu vou entregar hoje. Não entendi. Repete, amor. Desculpa. Fiz, eu vou entregar hoje. Ah, beleza. Então, traz para ti aí, para eu corrigir, tá? E o Daniel Souza, que é o outro filho. E o Oliveira, que ele vai fazer o trabalho. Valeu. E o Daniel Souza também, que... Vou mandar o CSAI atrás dele, porque ele não aparece mais aqui na escola. É. Começou, ó. Começou. Começou, começou. Começou. Eu não entendi essa parte de Oliveira, que ele não quer fazer os trabalhos. É o quê? Eu não entendi essa parte de Oliveira, que ele não quer fazer os trabalhos. Acho que ele quer ficar cozinhado. Coincado. E eu ia fazer o quê? Complicado. Complicado. Se envolve outras questões sociais aí, que é melhor a gente nem comentar. Gente, eu estou tirando um ponto aqui do César, porque ele não para de falar um segundo, tá? Tá bom. A gente está parando muito. Não está perdendo um pontinho para deixar de ser linguarulha. Ó, ser humano, dois ouvidos, uma boca. Escutar mais, falar menos. Está querendo falar mais do que escutar? Pô, aí é complicado. Vamos lá. Hoje são cinco. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Adriele está aí, presente. Eu já vi. Saiu, não. Já sabia, não. Bruno está aí. Presente. Carolina. César. Daniel. Gabriel Rezende. Já falou comigo. Giovana. Giovana está aí também, tá? Oi. Isabela. Já vi, Carol. Já vi. João Pedro. 10h20. Júlio César. Presente. Camille. Presente. Tietchan. Tietchan. Presente. Clara. Larissa. Presente. Professora, agora é presente. Já vi. Laura. Presente. Letícia Presente Levi, Levi, está aí também Presente Luane Presente, Luane Maria Augusta Não está, né? Maria Eduarda Marina Presente Matheus Micaela Presente Nicole Nicole Fernão Pablo Pedro Henrique Presente Rian Pedro Henrique, presente Você viu o seu botão de presente? Thaisa Presente Thiago Presente, professor Vinícius Já vi, Vinícius, valeu Yasmin Presente Daniel não está E Maria Maria Vitória Aí também Já coloquei aqui a presença Estou aqui, tio Professor, passa o banheiro Beleza Beleza Pode ir? Pode ir? Posso ir ao banheiro? Pode, amor Vamos lá Qual a página que a gente parou lá em geometria Que eu falei com vocês que a gente ia trabalhar já no futuro Oi, amor Você botou a presença pra mim? Pode deixar Botei isso Obrigada Deixa eu abrir aqui o Iônica Gente, eu cansei de falar desse negócio de trabalho, hein? Cansativo, hein? Vamos lá, cadê o livro, Daniel? Livro Hã? Livro Meu Deus Você está onde, cara? Qual o planeta? Qual o planeta? Fala pra mim Isso tudo? Oi, amor Claro, claro, claro Sinto que vocês não estão bem hoje Não, o que eu vou fazer Você pode ter certeza que vocês forem olhar Eu gosto Não, mas se eu tô no meio Vou botar ali na cadeirinha da reflexão Cadeirinha da reflexão Vai ser legal, vocês vão gostar Eu gostaria Segura Segura Só um segundo, tá, pessoal? Tchau, 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 tchau. Vamos lá, amados, então foi aqui que a gente parou, né? 148, é isso? Não, 147. 147? Isso, dos quadriláteros, perfeito. Eu vou apresentar para o pessoal já, tá? Só um segundinho, com gentileza. O tio, mas hoje é matemática. Eu falei, meus amigos, na semana passada que hoje a gente ia ver geometria. A matemática, além de já ter terminado, a gente já fez as revisões e já fez até a prova, né? Tá? Vamos terminar, vamos dar um gás em geometria, acabar. Tempo 47. 47. Deixa eu colocar aqui para apresentar. É guia. Fala, qual a pergunta que vocês fizeram? É, sim, pode fazer. Ah, beleza. Calma aí, calma aí. Calma, calma, não pregamos cânico. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Posso começar? Todo mundo já com o material aí pronto? Pessoal de casa aí também, no esquema? Sim. Então, vamos lá. Quantos quadriláteros podemos contar na figura? Cinco. Cinco. Quadriláteros. Toda vez que... Olha só, gente. Isso é uma régua da língua portuguesa, tá? Não sei por que, depois vocês perguntam a Camila. Toda vez que... A gente não pode começar a frase com número. Se a gente for começar com número, a gente tem que escrever por extensa. Não pode colocar o numeral, o símbolo, não. Tá? Por isso que eu coloquei esse cinco por extensa aí. Tá? Todo mundo conseguiu enxergar os cinco quadriláteros? Sim. Oi. O trabalho que você pediu oi, né? Que já teve um mês na casa? Tem que botar capa, as coisas assim ou só... Tudo, com capa, de tempo. Não, tio. Alexandre? Mas Alexandre já entregou os dois. Alexandre já me entregou tudo. Ele foi te procurar? Não, mas ele... Não, ele já me entregou os dois aqui, quer ver? Deixa eu olhar aqui. Um já tô até com o outro, o outro já... Eu não corrigi, mas eu identifiquei quem fez. Ó, o Alexandre, ó. Matemática, já tá com nota. De geometria eu tiquei aqui do lado, porque ele fez. Só os que não estão de cápsulas, os que não fizeram. Ó, Giovanni, por exemplo, não fez geometria. Ele entregou de matemática bonitinho, mas de geometria não fez. Entendeu? Entendeu? Beleza, gente? Depois a gente pergunta pra tia Camila aí. Eu prefiro... Eu não botei, por extenso, não o número, tá? Eu botei o número. Não, sim, eu só tô dizendo pra vocês. Existe uma regra na língua portuguesa que diz que a gente não pode começar a frase com o símbolo do numeral. A gente, se for escrever o numeral, a gente tem que escrever por extenso. Entendeu? Explicando que existe uma regra. Não tô dizendo que eu vou dar errado pra vocês e tal. Mas é bom vocês irem se acostumando, porque, na verdade, as disciplinas, elas vão se misturando, né? Existe uma interdisciplinaridade. Então, por exemplo, pra matemática, mesmo pra responder problemas, a gente tem que saber português. Às vezes a gente tem que saber um pouco de história, que a gente conta a história dos números, quando a gente tem os romanos lá atrás. Então, quer dizer, tudo se mistura, tá? Então... É, só tem ele, de Alexandre. Alexandre só tem esse. Alexandre é o mesmo da quase. Só tem ele, Alexandre. É o outro Alexandre, e também entregou tudo. Vamos lá. Observe os quadriláteros que Jorge... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quer um chazinho de abacidreira? Você tá muito agitado, cara. É. Você calma, respira, cara. Você tá muito agitado. Ele não tá, ele não tá sossegando, ele tá ali, tá se sacudindo, se mexendo o tempo todo. Que loucura é essa? Senta aí. Amigo, amigas, estamos aqui. Vamos lá. Observe os quadriláteros. Esse eu corrigi, né? Não falei com vocês, não. Foi na outra turma, é. Olha aí a correção que eu fiz, estão vendo? Dos quadriláteros desenhados por Jorge, não são quatro, são três. Esquece quatro, aí escreve três, por favor. Tá? Três são paralelogramos. Não tem quatro paralelogramos aí, são só três. Dois são trapézios. E um não é nada. Identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Então, vamos lá. Quais são os números correspondentes aos paralelogramos? Dois. Dois. Qual? Três. Três. E cinco. Como são três? São dois, três e cinco. Só. Só. Ponto final. Trapézios são dois. Quais são os trapézios? Quatro e seis. Beleza. Perfeito. Quatro e seis. Professor, botei seis e quatro. Beleza. Tranquilo. E o que não é nada, nem paralelograma, nem trapézio, é o número um. Alguma dúvida? Por isso aí, ó. Tá vendo? Três paralelogramos e dois trapézios. E um que não é nada. Vamos lá. Próximo. Próximo. Reescreva as afirmações a seguirem verdadeiras com a letra V ou falsas com a letra F. Em seguida, reescreva as afirmações que você classificou como falsas, corrigindo-as. Vamos lá. Todo quadrado é também um retângulo? Verdadeiro ou falso? E aí? O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Porque para ser quadrado... Todo quadrado tem todos os ângulos iguais, não tem? De 90 graus? Essa é a característica que precisa ter para ser um retângulo. O contrário é que não vale. Eu não posso dizer que todo retângulo é quadrado. Porque para ser quadrado tem que ter os lados iguais também, além dos ângulos. Então, isso aí é... Vamos lá. Todo quadrilátero é um trapézio? Falso. Falso. Falso pra caramba, de montão, aberta demais, né? Alguns quadriláteros não são trapézios. Ou para reescrever a gente pode inverter, né? Ou a gente escreve nem todo quadrilátero é um trapézio. Eu botei. Nem todo quadrilátero é um trapézio. É isso. Eu botei alguns quadriláteros não é um trapézio. Beleza. Perfeito também. Muito bom. Nem todo quadrilátero é um trapézio. Alguns quadriláteros são trapézios, pode ser. Agora, a gente pode inverter também. Todo trapézio é um quadrilátero. Aí sim, todo trapézio é um quadrilátero, né? Se trapézio é um tipo de quadrilátero... Então, assim, dessa aí, para a gente corrigir, tem várias maneiras. Depende do que a gente vai abordar. Não, porque existem quadriláteros que são trapézios. Entendeu? A gente pode dizer que todo trapézio é um quadrilátero. Ao contrário. Aí sim. Ou nem todo quadrilátero é um trapézio. Todo trapézio é um quadrilátero. Pode. Você vai só inverter. Pode. Ou alguns quadriláteros são trapézios. Pode também. Tem alguns. Agora, a terceira afirmação. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos. Verdadeiro. É verdadeiro. É a característica principal dos trapézios. O senhor está vendo como é que você não para? Você está aí e está assim. Como é que pode? O cara está na cadeira, parado, olho fechado, fazendo assim. Que loucura é essa na paz? O que está acontecendo? Vamos lá. Então, se é verdadeiro, a gente não precisa reescrever nada. Todo paralelogramo tem todos os ângulos retos. Falso. 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 Não é todo paralelogramo. É todo o quê? Que tem todos os ângulos retos. É todo quadrado. Não. Todo retângulo. O que? Nem todo também está certo. Mas eu posso dizer qual deles é o que obedece as características. Todo retângulo tem todos os ângulos internos retos. Nem todo paralelogramo está ótimo. Tem todos os ângulos retos. Beleza. Está certo. Não. Porque não é uma regra também. Porque existem alguns paralelogramos que têm os ângulos internos retos. Entendeu? É o nem todo ou todo retângulo. Troca o paralelogramo. Alguns paralelogramos têm todos os ângulos internos retos. Pode ser também. Isso é o que eu botei. Beleza. Várias afirmativas. Só não posso dizer, como a Isabela colocou, todo paralelogramo não tem todos os ângulos retos. Não. Existem paralelogramos que têm. Tem que ser uma regra. Nem todos não têm. Caraca, que loucura, hein? Tá, mas tudo bem. Se nem todos não têm, nem todos têm também, pô. Você não precisa botar o não na frente. Entendeu? Se nem todos não têm, é porque nem todos têm também. Se é meia-meia, filho. É meia-meia. Nem todos não têm. Mas também nem todos têm. Entendeu? Se eu não estou generalizando, eu não vou generalizar para nenhum dos donados. Nem para o lado que não tem, nem para o lado que não tem. Tanto faz. Beleza? Posso para quatro? Ó, a da página 149 é para vocês fazerem no caderno. Aí eu não vou me meter. Cada um fez o seu. Tá? A não ser que tenha alguma pergunta ali para responder, ou a gente pode discriminar, né? Ali o passo a passo. Mas no desenho eu não vou me meter. Marca um X das figuras geométricas e espaciais, cujas faces são todas quadriláteras. Quais são? A primeira é? É. Todas as faces são quadriláteras? Sim, né? A segunda? Não. Não. A terceira? Não. 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 Então, a primeira e a última tem todas as faces como quadriláteras. É o paralelecrico, ele é o cubo, né? Te cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pé, te chamei de querida. Bom. É a construção do quadrilátero com régua e esquadro. Veja como construir um quadrado usando régua e esquadro. Vamos lá. Com uma régua traçamos a B medindo 3 centímetros. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo. Com uma régua traçamos FG, opa, FG, medindo, vou medir logo o maior, 8 centímetros. Tchum. Segundo passo. No ponto A, concílio de um esquadro, traçamos a B com 3. Vamos botar. Isso. No ponto F, com a ajuda de um esquadro. vírgula, opa, traçamos FI, FI, que é o último, primeiro com o último, é FI, com 5 centímetros. vírgula, perpendicular, a FG, aí será o lado AD, beleza? Já disse que é AD, FI, já disse que é FI, vai ser FI, acabou. 3. Mesma coisa. No ponto G, vírgula, com a ajuda, é um esquadro, tá gente? A gente em cima tem que entrar em um esquadro, tem que entrar em um esquadro, traçamos, agora é GH, GH, e... 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros. E aí, a FI, eu vou parar de pular, tá. Pular, A, FG também. 5 centímetros. Vamos lá. Estou ouvindo agora. Você já está quase entendendo o que eu estou falando. A canção está acabando. Oi. Por fim. Caraca. Por fim. Por fim. Passamos. Com uma régua. O lado. Vamos pedir HI. HI. Tudo faz. A canção está acabando. Isso foi a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento até hoje em toda a minha vida. O paradoxo do complexo, a teoria da relatividade. O momento crucial que sabe sobre saber, que sabia, sabia, subia. O que é, Mafagafara, Mafagafins, Boa, Mafagafigador, será? Não escutaram isso, não? Mamonas Assassinas, gente. Que febre. Estava lembrando deles esse final de semana. O que é isso, professor? Foi um grupo, assim, de... Era um grupo que... Eu conheço, tio. Mas, assim, super engraçado. E, pô, mas eles explodiram num sucesso, assim, fenomenal. Em meses, assim, eles dominaram o Brasil todo. Fizeram um monte de show. Foi um negócio, assim, exorbitante. Foi uma carreira, assim, meteórica. Olha o que foi. Não foi nada. Eles foram fazer um show. E agora caiu, morreu todo mundo. Professor, e olha que conheço alguma das bandas que fizeram sucesso no Brasil antigamente. Eu acho que minha mãe já ouviu falar. Minha mãe já ouviu pra mim. Opa, copie gay. Quer escutar? Qual o nome? Alguém pato, masculino. Eu acho que fica cuidando de história quando ela é pequena. Eu vou também. Qual o nome? Professor, qual é o nome? Professor? Opa, que tá perguntando qual é o nome? Mamonas Assassinas. Ah, tá. Tem no Deezer, tem no Spotify. Ah, tá, professor. Agora eu sei qual é, professor. Eu pensei que era outro grupo que você tava falando. Só no Iza. Ela foi aqui há seis anos. Meu pai não chama de Mamonas Assassinas, não. Não pode chamar de Mamonas Assassinas. É muito bom, muito bom. Foi muito legal. Minha mãe, acho que tinha sido uma assistida. Eu fui na escola deles, lá no Clube Mauá. Eu era garota, acho que eu não tinha nem 18 anos quando eles morreram. Acho que minha mãe tinha seis anos, sabe? Não, eu não tinha. Eu era mais velho. Eu devia ter já uns 14, 15 anos, mais ou menos, quando eles morreram. É, Diego, eu fico com 17. Agora eu tô com 17. Já tem pouquinho. É só trocar. Olha. Deixa eu ver se eu consigo. O dia do... Olha. Primeiro eles foram chamados de entopia. E foi uma banda de rock cômico. Tio. Formado em Guarulhos, em 1989, seu som consistia em uma mistura de pop rock, influência de gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró, música mexicana e vira. Ô, professor, eu conheço vários também. Eu conheço os mutantes, os titãs. Não, mas esse aqui não é uma nova. Até para todos os faropeiros, uma revista deles. Gente. Legião urbana também. Deixa eu falar, gente. Tio, ele... Esse, eu tô falando, era cômico. Não tô falando, não era rock, pop rock normal, não. Era uma banda cômica. Você escutava, você começava a rir. Os caras vinha para o palco, era coisa de maluco. Escava todo. Eles conquistaram o Brasil todo em muito pouco tempo. Entendeu? É diferente. Vamos lá. Mortos todos, os nove. Eram nove. Dinho, Bento, Júlio, Sérgio, Raoli, Samuel. Que loucura, gente. Eles faleceram 2 de março de 96. Tem 25 anos já. Ó, 96. Sim, é parte de aniversário, dia 13. Eu tinha 13 para 14 anos. Minha mãe tinha 6 anos. Eu tinha 13 para 14 anos. Eu cheguei aí, eu sou o deles. Tá lembrando? Eles morreram em 96. Eu tinha 12 anos. Vamos lá. Então, acabamos aí. Página 149. Vamos para a próxima. Espera aí. Vamos lá. 150. Cidadania no dia a dia. Vamos ler aí. Tá bom? Todo mundo na 150? Sim. Beleza. Acabou o assunto, Sérgio. Agora a gente vai... Tá, Sérgio? Sim. A sãzinha do meu coração. Tá? Tem que entender a hora de parar, gente. Você tá brigando? Cidadania no dia a dia. Sinalização horizontal. Faça ler, professor. Não vai dar para todo mundo aqui escutar, Rion. Vai dar. Ah, deixa que eu leio. Eu lendo, todo mundo escuta, tá bom? Outra oportunidade. Em breve aí, gente, dando todo mundo presencial aqui. Vou ter o prazer de pedir para vocês lerem para a gente, tá? Vamos lá. No trânsito, é muito importante que motoristas e pedestres tenham atitudes corretas, respeitando a sinalização e cuidando do meio ambiente. Devemos atravessar a rua sempre na faixa de pedestres, pois ela dá prioridade para a travessia dos pedestres. Lembrando que antes devemos aguardar o sinal, quando houver, e olhar para os dois lados da rua. Tem cidades no Brasil, tá? Por exemplo, até aqui em Maricá, acontece isso. Se você não tem sinal, você pisa na faixa de pedestres, os carros param para você atravessar. Não façam isso em São Gonçalo, pois vocês serão atropelados. Nunca passar isso. Nunca. Está te xingando ainda. Você está te xingando para morrer. O sinal não funciona. Não funciona, por favor, não faça. Está te falando a verdade. Outro lugar que às vezes acontece ali na beira da praia em Caraíba. a faixa de pedestre ali, não é sério ali às vezes você bota o pé o pessoal para o carro pra você passar é em 10 vezes, é sempre não São Gonçalo nunca não atravesse na faixa de pedestre quando o sinal estiver aberto você vai passar o carro e vai jogar você pro alto, não faça isso é tinha que ter uma placa aqui a realidade é difícil você chega perto assim na parte do carro aquela fila de carro assim você atravessa, quando você chega do outro lado o carro vai de boa, aqui não pelo amor de Deus, não faça isso aqui igual aquela escena de dublê, não tentem fazer isso em casa continuando nas áreas escolares, além das placas de trânsito e outras maneiras de civilização de ruas e avenidas algumas marcações e legendas são pintadas diretamente sobre as vias advertindo o motorista para a atenção que ele deve ter no local veja, por exemplo, uma sinalização na via vista de dois ângulos diferentes então temos uma sinalização vista de cima escola e a visão do motorista escola escola estou de moto até na calçada negros de atropela aqui aqui olha lá meu Deus as sinalizações de trânsito informe orientam motoristas e pedestres visando a um trânsito seguro as linhas paralelas perpendiculares ou transversais ou transversais bem como as marcações e legendas pintadas sobre as ruas fazem parte da sinalização horizontal que tem como objetivo controlar o fluxo de veículos e complementar a sinalização vertical são as placas de semáforos né formada principalmente por placas de semáforo eu não tinha nem lido aí temos a faixa tá vendo pessoa atravessando ali cidade não é São Moçado que não tem buraco na rua e não tem sinal a pessoa e o carro não tá atropelando ninguém então não é São Moçado a sinalização horizontal é constituída caraca quase que não sai por combinações de traçados e cores que definem diversos tipos de marcas nas vias a linha contínua amarela que é essa aqui que tá em cima indica que a via é dividida em fluxos de veículos nos dois sentidos então sempre que tem linha amarela no meio contínua significa que vem carro pros dois lados tá e naquele trecho ali que ela é como ela é contínua é proibido a ultrapassagem tá a linha de retenção regulamenta que veículos para e de passagem de pedestre retenção é só o contrário branco que tem aqui essa de retenção não tem o pessoal só não respeita mas tem vamos lá letra A em sua opinião o trânsito das proximidades da escola que você estuda está bem sinalizado tanto para motorista quanto para pedestres não 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 por quê porque aqui na esquina da escola tinha que ter aquela sinalização horizontal tinha que ter placa indicando que aqui tem uma escola que vocês saem daqui que vocês vão atravessar ali a rua então tinha que ter uma sinalização ali indicando que tem uma escola na proximidade para as pessoas para os motoristas terem mais atenção ali com a travessia de crianças ali de estudante então deveria ter tá de acordo com a posição as faixas de pedestre lembram retas paralelas ou perpendiculares paralelas né duas elas uma do lado a outra paralela o formato da placa olha e sinaliza lembra um trapézio ou um paralelograma cadê o para e sinaliza é esse aqui professor acho que ele caiu acho que ele caiu da sala acho que ele caiu do nada velho agora você é tudo acho que ele deve ter caído vai 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 A gente vai me dar caso no reitir. É, eu acho que ele caiu Ele caiu Dez pessoas saíram E eu caí Caraca, dez pessoas Muita gente Saiu 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 Minha internet caiu Parolina, você tá logada duas vezes Um momento Quê? Quê? Parolina, ela tá logada duas vezes Camille, você também tá logada duas vezes Às vezes, tanto celular e computador Vocês perceberam que só tem dez pessoas na sala? Ah, não, nove Não, deixa pra lá Eu vou sair Tá na hora do recreio São nove e vinte e oito Não, é, mas ele não ia sair assim de repente Ai, o cachorro fica quieto Ai, outra vez Ai, gente De qualquer forma, tá na hora do recreio Tchau Eu tô com fome eu não vou sair eu vou ficar aqui, mas tchau a minha irmã é fechada esperando o professor ah, voltou a luz na escola gente, voltou a luz na escola minha irmã falou minha irmã falou que voltou a luz na escola deixa eu ver aqui a amiga dela acabou de falar aqui o que houve gente, o que houve? eu moro na escola deu ruim deu ruim mas eu não sei agora se é pra sair ou não eu acho que não dá pra ver mas como você está gravando a aula? não, isso é do Meet, Nicole se o papel vai sair ou não vai deixar porque eu não sei, só vai ficar deixando ai, que bonitinha, Nicole foi, Ralf gente, mas mesmo assim vão recriar pra vocês já sou o nome e meio então, se faltou o Lu e lá hoje que está na sala de aula aqui, ô Nani tá Larissa que vai pra escola tá Vinícius, tá Camille Camille vai pra escola, né? tchau gente eu vou descer porque eu tô com fome porque eu não tomei café eu também não tomei café eu vou fazer meu café aqui beijo é que a gente fica com medo beijo na geladeira toda geladeira que a gente fica com medo de você Obrigado.